O acidente foi na região central de Coronel Vivida envolvendo este caminhão que, segundo o motorista, ficou desgovernado por problemas nos freios. O condutor do caminhão teria saído ontem de Curitiba para realizar entregas na cidade com uma carga de produtos químicos, incluindo tintas e óleos lubrificantes. Ao descer, desgovernado pela rua, o caminhão atingiu vários veículos que estavam estacionados. Foram atingidos seis veículos, três caminhonetes, entre elas esta F-250, esta Hilux modelo antigo, além de um Cross Fox e dois veículos que não conseguimos identificar por estarem esmagados entre os entulhos. O motorista do caminhão, Paulo Henrique, conversou com a imprensa e falou sobre o acidente. Ah, nós estávamos descendo ali, daí ele botou a segunda reduzida e não segurou o freio, ele olhou para mim e falou, ó cara, segura aí que não vai ter o que fazer porque o caminhão não pega freio. Eu segurei e desci aí, né mano, botei na mão de Deus e aconteceu o que aconteceu, mas nós estamos aqui juntos, né mano. Deveu o livramento para nós, então quebrei o braço, mas... Machucou o braço um pouco, né? Normal. É, também. Mas nada de mais grave com vocês, né? Nada de mais grave. Vocês vinham de onde? Iam para onde? De Curitiba, então eu estava indo para uma cidade aí perto, eu não lembro o nome da cidade. Então saíram de Curitiba de manhã e estavam... Não, saímos de Curitiba ontem, 11h40 da noite. Ah, 11h40 da noite. Fomos direto para cá, né? Ele descansou um pouco e tocou direto para cá, né? Então não foi nada de sono essas coisas, entendeu? Foi que realmente perdeu o freio, né? Certo.